Todos querem ser Estabal de mim Estabal de mim A gente não se sente, não se sente, não se sente A gente não se sente, não se sente, não se sente A gente não se sente, não se sente Estadiário no trabalho do sem medo Se tem um problema, eu resolvo com talento Beijinho na boca, sou uma tentação A lista pega fulê Já vou tentando sofrer Vamos cero, já consegui aquela croiva É pesada mais o que? Achei que, achei que eu não confusão Achei que, achei que a menina se fez A outra, achei que eu sempre ia ao meu jardim Achei que, achei que, achei que Achei que, achei que Achei que, achei que Achei que, achei que Achei que Achei que, achei que Achei que Achei que Achei que Achei, achei